Pessoal, eu estou fazendo uma limpeza aqui num terrário, aí vou mostrar para vocês aqui uma curiosidade. Está vendo isso aqui na água? Isso aqui não é larva de nada, não é nenhuma criaturinha não. Isso aqui são fezes de uma aranha caranguejeira. Para quem nunca viu, é isso aqui. Ela tem feito muito cocôzinho aqui na água dela e eu vou trocar agora.